Fala galera, beleza? Eu sou Matheus Carvalho, sou filmmaker, e nesse vídeo aqui eu quero te mostrar três maneiras para você sincronizar áudio e vídeo no Adobe Premiere. Bom, sincronizar áudio e vídeo para algumas pessoas é um pesadelo, e algumas delas pedem para que eu faça vídeos aqui no canal sobre esse tema, por isso que eu estou fazendo aqui então esse vídeo sobre sincronização de áudio e vídeo no Adobe Premiere. A primeira maneira de sincronizar, que eu vou mostrar aqui, é através da ferramenta Synchronize, que é nativa do próprio Adobe Premiere. A segunda maneira, ainda dentro da ferramenta Synchronize, é você sincronizar através dos marcadores, que também é muito simples de fazer. E a terceira maneira, que é um pouco mais complicada, mas pode ser que você tenha que passar por isso na vida, assim como eu passei algumas vezes já, que é você sincronizar esse áudio na unha, na raça, você olhando ali o que a pessoa está falando no depoimento dela ou algum momento do vídeo, e tentar encontrar ali no áudio esse ponto de corte para você conseguir sincronizar isso na unha, beleza? Antes da gente fazer isso, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, e curte esse tipo de conteúdo aqui, para você se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho das notificações para ficar ligado também sempre quando eu postar conteúdos desses por aqui. Então, muito importante para quem gosta de audiovisual, seja por hobby, por trabalho, enfim, tem muita coisa legal aqui no canal, então se inscreve aí embaixo e ativa o sininho das notificações. Bora lá! Bom, a primeira maneira de sincronizar áudio e vídeo no Adobe Premiere é a mais simples, é a mais fácil, é a mais rápida, que é através da ferramenta Synchronize. Quando você vai usar essa ferramenta? Quando você recebeu dois arquivos aí para editar, ou você gravou, enfim, quando você grava o seu áudio separado do áudio da câmera. Então, você vai ter o seu take de vídeo com o áudio da câmera, o áudio ambiente, e no arquivo separado, o arquivo de áudio gravado no gravador. Então, nós vamos juntar esses dois arquivos aqui na timeline e sincronizar os dois, beleza? Bom, então eu tenho aqui essa entrevista, que foi gravada aqui com o áudio ambiente. Vou só diminuir um pouco a escala aqui. Então, a gente ouve, ó. Áudio da câmera, áudio ambiente. Então, o que eu preciso trazer agora é o áudio do gravador, que é esse arquivo aqui. Então, logo de cara, eu percebo que esse arquivo de áudio é maior do que o arquivo de vídeo. Então, a gente vai precisar sincronizar ele, beleza? Provavelmente, eu devo ter começado a gravar com o gravador antes, né? E depois eu dei o rack na câmera. Então, eu vou selecionar todo mundo aqui, clicar com o botão direito e vir aqui em Synchronize. Bom, essa janelinha se abre e aqui a gente tem a sincronização por Clip Start, que o Premiere vai juntar o começo desses arquivos, que não é o nosso caso, já que eu não comecei a gravar junto com a câmera. Clip End, que o Premiere junta os finais desses arquivos. Então, como eu também provavelmente não terminei de gravar ao mesmo tempo câmera e áudio, eu não vou utilizar essa função. E aqui em Áudio, que é a função que eu vou utilizar, que o Premiere vai sincronizar o seu áudio com o seu vídeo através das waveforms que estão gravadas ali. Então, eu venho aqui em Track Channel, eu posso selecionar um ou dois, não tem problema nenhum. E dou um OK. Quando eu der OK, o Premiere vai automaticamente sincronizar o seu áudio ambiente com o áudio do gravador. Beleza? Vamos ver? Minha rotina é bastante corrida. É isso. Ah, vou só. Esse áudio aqui, ele tá gravado, o áudio do gravador, ele foi gravado com... só do lado esquerdo. E eu preciso, então, preencher o lado direito com o lado esquerdo. Eu venho aqui em Fill Right with Left. Talvez você não precise fazer isso, mas o meu, como tá de um lado só aqui, eu preciso deixar esse áudio rodando dos dois lados. Então, eu preenchi o lado direito com o lado esquerdo. Tá bom? Então, vamos ouvir o áudio. Sincronizou. Lembrando que aqui tá rodando o áudio ambiente e o áudio do gravador. Então, eu vou ter que deletar esse áudio ambiente, que é o áudio da câmera, ou então, clico com o direito e... Aqui em Enable, eu clico pra ele desabilitar, mas eu prefiro já deletar. Então, eu clico no áudio aqui e deleto. E aí, o que eu faço também é ir até o começo da fala da pessoa, que no caso é aqui. E trago esses áudios aqui, corto eles aqui nesse começo, pra ficar juntinho aqui o começo e no final também, pra não ter o risco de eu movimentar esse áudio e de sincronizar aqui com o vídeo. Então, é isso. Essa é a primeira maneira de sincronizar, a maneira mais simples, mais rápida, mais fácil. Vamos, então, sincronizar isso através de marcadores. Beleza? Então, eu vou deletar aqui. Vou trazer de novo aqui a entrevista. Vou trazer o áudio de novo também aqui na track de vídeo 2. Vou dar o mesmo efeito aqui também, pra gente conseguir ouvir direitinho. Beleza. Pra sincronizar através de marcadores, eu vou ter que vir aqui no começo da fala desse meu personagem, dessa entrevistada, né? Pra ver onde que é. Que é aqui onde ela fala certo. Então, eu vou vir aqui no começo dessa waveform, trago a agulhinha aqui no começo e seleciono o clipe e com a tecla M eu adiciono um marcador. Você vê que esse marcador verdinho surgiu aqui agora, tá? No início da fala da personagem. Logo no primeiro frame, antes dela começar a falar aqui, tá? Aí, eu vou procurar esse mesmo trecho no áudio. Então, eu vou vir aqui no áudio do gravador e procurar esse trecho que ela começa a falar dela, tá bom? Tá aqui. Certo. Certo. Então, eu vou vir aqui, a mesma coisa. Um frame antes dela começar a falar. Que é aqui, eu vou selecionar o clipe com a tecla M, vou adicionar outro marcador. Então, repara que a gente adicionou o marcador tanto nesse primeiro vídeo aqui da entrevista, como no áudio do gravador. E agora eu vou selecionar todo mundo, clicar com o botão direito, vim aqui em Synchronize. E você vê que habilitou a função do Clip Marker aqui, ó. Então, eu posso clicar aqui em Clip Marker e eu venho em Unnamed Marker 1. Beleza? Dou um OK. O Premiere vai sincronizar esses marcadores que a gente fez. Sendo assim, ele vai sincronizar o áudio, já que a gente adicionou o marcador no mesmo momento ali da fala, tanto no áudio ambiente, como no áudio do gravador. Vamos ver como ficou? Certo, eu sou uma oradora de piedade. Áudio sincronizado mais uma vez. E aí eu posso fazer a mesma coisa, trago aqui os meus áudios aqui, os arquivos todos, os clipes, né, até esse começo. E aí começa todo mundo juntinho, bonitinho. Posso até subir o meu áudio do gravador no lugar do áudio ambiente. E aí eu tenho, então, mais uma vez, um vídeo sincronizado. Certo, eu sou uma oradora de piedade. É minha rotina bastante corrida. Então a gente já aprendeu a sincronizar de duas maneiras. A terceira maneira, como eu falei, é um pouco mais complicada, mas que talvez você tenha que passar por isso na vida. E é bom passar por isso também, porque a partir daí, tudo que você for fazer de sincronização de áudio acaba se tornando simples, automático. E você acaba ganhando tempo nas suas edições aí. Vamos deletar esse arquivo da entrevista. E aí eu vou trazer aqui um videoclipe com o áudio ambiente. Gente, esse clipe já está editado, já porque eu não tenho os arquivos brutos aqui para mostrar para vocês, para a gente sincronizar tudo. Mas eu dei uma cagada aqui no áudio para vocês imaginarem mais ou menos como seria o áudio ambiente, tá? Então é mais ou menos isso. E isso acontece muito em videoclipes, né? Quando o áudio ambiente não está tão limpo assim para o Premiere, analisar aquele waveform e juntar e sincronizar com o áudio da música original, tá? Então muitas vezes a gente tem que sincronizar clipe a clipe ali, através da batida da música, por exemplo, do áudio ambiente ali, com a batida da música principal. Então a gente tem que fazer isso na unha, na raça, e é isso que eu vou ensinar a vocês agora. Então a gente não vai usar a ferramenta Sincronize mais. Então aqui a gente tem o clipe já. Como eu disse, ele já está editado, tá? Você, se tiver com o seu clipe aí, você vai ter o arquivo bruto para poder trabalhar em cima. Então eu vou procurar aqui. Primeiro eu vou trazer o áudio também da música aqui, tá? E vamos supor que eu queira sincronizar esse primeiro pedaço aqui, que é quando ele começa a cantar, e eu vou juntar com o pedaço da música certo que ele começa a cantar, tá bom? Então eu vou pegar a primeira batida da música aqui, ó. Que é bem esse teco aqui no waveform, dá para a gente perceber. E vou fazer um corte aqui. Vou deletar todo o começo. Então já começa na batida aqui. E aqui no áudio da música, que é a música original aqui, eu vou procurar esse mesmo trecho. E aqui a mesma coisa. Vou cortar aqui, antes da batida da música, né? E vou juntar esses dois. Eu poderia fazer isso com os marcadores também dessa vez, tá? Mas eu acredito que às vezes é até mais rápido você já caçar e trazer esse ponto para cá. E aí eu acabei de sincronizar bonitinho de novo. E aí, claro que quando você estiver fazendo um clipe, por exemplo, um show musical, alguma coisa que você tenha que sincronizar mais câmeras, mais áudios, existem outros programas também que te auxiliam nisso. Um deles é o Plural Eyes. É um programa que sincroniza várias câmeras com vários áudios, enfim, você consegue fazer isso também através desse programa aí. Que não é um programa, na verdade, é um plugin, né? Plural Eyes é um plugin. Então, a gente consegue sincronizar a partir disso. Quando você estiver editando o seu clipe aí, você vai ter que sincronizar clipe a clipe. Não é um trabalho simples para você fazer. Mas, sabendo já várias maneiras de sincronizar, eu acredito que fique tudo mais fácil. Beleza? Para quem não conhece também um pouco mais do meu trabalho aqui fazendo videoclipes, eu fiz um making-off desse videoclipe aqui que eu estou mostrando para vocês. Vou deixar aqui em cima, para quem quiser ver um pouco do processo. E também tem a parte de sincronização, a parte da timeline, eu mostro lá tudo como eu fiz. Então, é legal para quem quiser conhecer também, o link está aqui em cima. Beleza? Então, é isso. Espero que sincronizar áudio e vídeo não seja mais um pesadelo na sua vida aí, beleza? Se esse vídeo foi útil para você, já sabe, deixa seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações também, beleza? Eu te vejo no próximo vídeo.